Pessoal, Clayson do canal Conhecendo Rações, uma ração bastante pedida no canal, Quatri, tá? Então vou dizer pra vocês que todos os produtos da Gran Vita vão chegar no canal, tá? Todos, toda linha da Quatri e outras, tá joia? Hoje, vídeo aqui da Quatri, porque no vídeo passado nós perdemos o vídeo e nele também continha um erro a respeito da energia metabolizada que eu não havia encontrado, tá? Então vamos lá, produzida pela Gran Vita, Quatri Supreme, na categoria Super Premium, no sabor frango e batata doce, para crão adulto, ela especifica isso, isso informa o cliente, ração de porte médio e grande, ela especifica também e é muito bom, com 100% de antioxidantes naturais, isso é maravilhoso, tá? Sem transgênicos, sem corantes e sem aromatizantes artificiais. Vamos começar aqui então, pessoal? Ela vai trazer aí uma estamparia nota 10, muito bonita, e uma embalagem perfeita, digna realmente de uma Super Premium, tá? Com válvula de respiração na lateral, embalagem perfeita, tá joia? Então vamos começar então, pela qualitativa do produto, tá? Composição básica, farinha de piscinas de frango, ótimo aí como fonte de proteína, bom, tá? Farinha de torresmo, boa fonte de proteína, ovo em pó, boa fonte de proteína, farinha de peixes, boa fonte de proteína, tá? Então que ela já começa aí com um mix proteico, muito bom. Arroz quebrado, sorbo integral moído, farinha de batata doce, gordura de aves, ótimo aí como fonte de gordura, né? Farinha de batata doce, ótimo também como fonte aí de carboidrato. Gordura suína, ótimo, grão de linhaça, fonte de ômegas, você já sabe. Polpa desidratada de beterraba, ótimo também para o trânsito intestinal, tá? Levedura de cerveja inativada e desidratada, ótimo também. Lignocelulose, fonte de fibra maravilhosa, tá? Inulina, que é um prebiótico maravilhoso, muito bom. Sal, vamos ver esse sal aí, dá uma olhada nele, tá? Exa, metafosfato de sódio, para ajudar aí com os tartas nos dentes, como preventivo, tá? Glicosamina e chondroitina em números bons. Extrato de uca, para reduzir um pouco os odores das fezes. A chondroitina e a glicosamina, reforço nas articulações, muscular também, muito bom. Ainda mais se tratando aí do cão de médio e grande porte. Show de bola, tá? Vai trazer, além da iuca, vai trazer a zeólita, para tirar um pouco a umidade das fezes. Maçã desidratada, ótimo. Extrato de chá verde, ótimo. Paredo celular de levedura, ótimo. Extrato de elecrim, ótimo. Tudo isso vai ajudar aí, pessoal, na conservação natural dela, tá? Tocoferol, ótimo. Tocoferol, hidrolisado de fígado de aves e suíno, ótimo. Vai trazer aí mais Tocoferol, vitamina E, ótimo aí, para ajudar na conservação. Tudo isso faz parte da conservação dela, tá? E aí começam as vitaminas e começam os minerais. Excelente, tá? Já vou adiantar para você. Uma composição básica que me agrada muito. Espetacular. Por quê? Sem glúten de milho, sem glúten de trigo, tá? Pouquíssimos grãos, carboidrato muito bom, né? O grão que ela vai ter aqui é a linhaça, né? Excelente, tá? Gostei muito, muito mesmo. A parte proteica dela é maravilhosa. Vamos partir para os números dela. Pessoal, proteína, 26% de proteína, dessa proteína, desse mix proteico, que é muito bom e que eu gostei muito. Extrato etéreo, 16% de gordura, dessa gordura boa, que eu gostei bastante também. Nada de banha refinada, nada de gordura refinada, nada de óleo refinado, gostei, tá? Matéria fibrosa, 3%, ótimo. Matéria mineral, 7%, excelente, muito bom. Inulina já falamos, estraduricine já falamos. Energia metabolizável, 4.200 de energia metabolizável. Top, boa demais, excelente, brutal na minha opinião, tá? Uma energia metabolizável sensacional. Gostamos muito do produto, tá? A palatabilidade altíssima, muito boa mesmo. E o preço é melhor e mais agradável ainda. 15 quilos, tá? Em torno aí de R$ 220,00, mais ou menos. Um pouquinho mais, às vezes, né? Dependendo do lugar que você comprar, né? Mas a faixa é mais ou menos essa, R$ 220,00, R$ 230,00, tá? 15 quilos. Vai gerar um preço em torno de R$ 14,67, às vezes R$ 15,00 o quilo, tá? É um preço espetacular para uma ração qualificada como natural, né? Sem aí conservantes artificiais, sem corantes, né? Sem aromatizantes. Tem ração em prêmio especial que cobra esse preço, tá? Então, para mim, não tenho o que falar. É top. Uma ração aí de primeiríssima qualidade, tá? Vou te mostrar o grão dela agora. O cheiro é muito bom, tá? Muito bom mesmo. O grão é muito bem acabado, muito bem feito. Tem uma gordura excelente. E o grão, ele é adequado para o cão, realmente, de médio e grande porte, tá? Dá uma olhadinha aí, então, ó. Pessoal, então tá, ó. Quatri Life, Quatri Supreme, né? Quatri também, tanto Life, quanto Supreme, quanto Gourmet. Tudo aí chegando aí também para cães e gatos, tá? Joia? Um breve aí no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Ração excelente na nossa opinião. Se puder compartilhar, compartilhe. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. E até uma próxima aí, tá? Valeu! E aí E aí Obrigado.